Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Hammond, sou professora de piano e teclado online. Então, nesse vídeo que eu vou mostrar agora, eu convido o Fernando a apresentar a música de três em três que eu compus durante a quarentena e ele vai apresentar na forma de dueto. A gente vai estar tocando junto, eu no vídeo e ele na casa dele. Então, você vai ver como ficou esse vídeo, esse dueto, tocando junto uma música bem especial. Vamos conferir? Agora é com você, Fernando. Amém. 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 Amém.